Finalmente eu criei coragem e vou me declarar para a vizinha nova. Só espero que não aconteça nada para estragar isso. Ué? Quem será? É o meu vizinho esquisito que fica me observando pela janela. Olá vizinho. É? Eu posso entrar? Eu preciso falar com você. Claro que sim. Entre, minha casa é sua casa. É. Tomara mesmo. O que você quer falar comigo? Sente-se aqui perto de mim e me conte. É. Eu prefiro ficar em pé mesmo. Obrigado. Está bem. Mas o que você quer falar comigo? É muito importante. Eu preciso sair daqui a pouco. Sim, muito importante. Vizinha, faz dois dias que você se mudou para cá e desde a primeira vez que eu te vi eu quero te dizer uma coisa. Me dizer o quê? É. Eu te, eu te. Ah não. Isso só pode ser brincadeira. Brincadeira? Não entendi. É. Me dá licença. Acho que esqueci o feijão no fogo. Ei, pra onde você vai? Você ainda não me contou o que você queria me dizer. E aí não é saída. Eu hein. Que vizinho mais estranho. Ai que merda. Não vou chegar a tempo. Ufa. Cheguei. Ufa. Que alivio. Pra onde você foi vizinho? Que merda. A vizinha vem aí. Eu preciso me esconder. Vizinho. Onde você está? O que houve aqui no banheiro? Que cheiro horrível. Ela nunca vai me achar aqui atrás da cortina. Vizinho. Que porra você está fazendo de calça reada atrás da cortina? Como você descobriu que eu estava aqui? Você não sabe controlar o volume da sua voz rapaz. Quer saber? Esqueça. Eu só quero saber o que você quer tanto falar comigo de uma vez. Eu queria ir. Te dizer que te amo e se você gostaria de namorar comigo. Não era como eu esperava terminar meu dia. Uma proposta de namoro de um vizinho estranho de calça reada no meu banheiro. Agora me dê licença que eu preciso me encontrar com meu namorado. Até mais vizinho. É o que? Namorado?